Esteve é Maggie! Brasil, Brasil, Brasil! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, querida Maggie! Parabéns pra você! Feliz aniversário, Maggie! Valeu! Olá, meninos e meninas! Oi! Hoje é aniversário da Maggie! E vejam só, ela ganhou alguns presentes de aniversário! Quantos são? Contem comigo, vamos lá! Um! Dois! Três! E quatro! Ela ganhou quatro presentes de aniversário! Uau! Ei, Maggie! Vamos olhar o primeiro presente de aniversário! É! Ei, o que será que é? Uau! O que será que é? Hihihi! Vejam isso! Olhem só! É um ursinho de pelúcia! Uau! Ei, vamos ser ursinhos de pelúcia! E digam comigo, vamos! Um ursinho de pelúcia! Vamos lá! Um ursinho de pelúcia! Mais uma vez! Um ursinho de pelúcia! Vamos lá! Um ursinho de pelúcia! É isso aí! Muito bem! Uau! Eu gosto de ursinhos de pelúcia! Ei, Maggie! Vamos ver o que tem no próximo presente! Vamos dar uma olhada! Uh! Ei, ei! Olha que legal! O que é isso? O que é isso? Ei! Olhem só! É uma boneca! Uau! Mas que demais! Então vamos! Digam comigo que nem uma boneca! Agudinho, digam! É uma boneca! É uma boneca! Digam comigo! É uma boneca! E mais uma vez! É uma boneca! Uh! É! Muito bem! Uau! É uma boneca bem legal! Qual será o próximo? Vamos dar uma olhada! O que é isso, Maggie? É! O que é isso? Olhem só! O que é isso? Isso aí! É uma bola! Isso aí! Então vamos dizer que é uma bola! Bem grave! Uh! Bem agudo! É! Então digam comigo o que é isso! Digam! É uma bola! Agora aqui! É uma bola! Agora aqui! É uma bola! Agora aqui! É uma bola! Mais uma! É uma bola! É uma bola! É uma bola! Isso aí! Muito bem! Uma bola! Uau! Agora vamos dar uma olhada no último presente! Então, Maggie! O que é isso? Vocês sabem? Hi-hi-hi! Ah! Olhem só! Uau! É uma marionete que parece com você! É uma marionete da Maggie! Uau! Então digam comigo! Digam o que é uma marionete! Junto comigo estão prontos! Bem grave e bem agudo! Então vamos lá! O que é isso? É uma marionete! E agudo? É uma marionete! E grave? É uma marionete! É uma marionete! Mais uma vez? É uma marionete! É uma marionete! Isso aí! Uau! Feliz aniversário, Maggie! Olhem só para os seus presentes! Olhem só! Tem um ursinho de pelúcia, uma boneca, uma bola e uma marionete que parece com a Maggie! Uau! Feliz aniversário, Maggie! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!